Música Estamos aqui com o pastor César Tosta, que é o pastor da Santa Geração Church E eu queria que o senhor falasse, é um novo tembro para Lauro de Freitas? Amém queridos, nós não temos assim a pretensão de sermos a melhor igreja Mas nós temos a pretensão de fazer com que Lauro de Freitas seja conhecida Como uma cidade que anseia pela presença de Deus Eu creio sim que é um novo tempo, não somente para Lauro de Freitas Mas como o pastor Antônio Cirilo falou, é um novo tempo para toda a Bahia Eu creio que o avivamento vai sim sair daqui de Lauro de Freitas A pequenininha Lauro de Freitas, mas é daqui que Deus vai fazer grandes coisas Nós somos gratos a Deus, foram dois dias abençoadíssimos Ontem, tantos pastores, mais de 30 pastores Uma festa espetacular E hoje finalizando assim com chave de ouro com Davi Silva, um amigo Já de algum tempo, está sempre vindo aqui E a graça de Deus desceu de uma maneira poderosa E eu creio que essa graça alcançou esse bairro, alcançou essa cidade Alcançou esse estado e tem alcançado também essa nação Agradeço a todos, pela TV Sempre, estamos juntos aí Amém, continue acompanhando a Rede Sempre Agradeço a todos, pela TV Sempre, estamos juntos Amém